Você já imaginou fazer mais de R$122 mil dentro da internet só trabalhando em casa? E sem fazer nada que qualquer pessoa não possa fazer. Detalhe, eu fiz isso quando eu comecei totalmente essa experiência e eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode fazer também. Nesse vídeo você vai aprender como fazer R$200 todos os dias dentro da Orkana. Então bora lá? Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 4 anos. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a estratégia completa de como eu fiz mais de R$122 mil dentro da internet e como você vai conseguir colocar em prática essa estratégia também. Colocando em prática essa estratégia, é praticamente impossível que você não consiga fazer pelo menos R$200 todos os dias. Isso num dos melhores sites hoje para você começar a faturar, que é a Orkana. Então antes da gente já começar com essa estratégia, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e também, meu amigo, assiste o vídeo completo que me ajuda muito. Então vamos deixar de enrolação, já vamos partir para a Orkana para você entender como essa estratégia funciona e como a gente tem que fazer para colocá-la em prática, tá? Para te provar que realmente essa estratégia funciona, a gente vai entrar aqui nos meus trabalhos e aqui, meu amigo, está aparecendo os últimos pagamentos que eu recebi, só para você ter uma ideia. Hoje eu recebi um pagamento de R$280, esses dias eu recebi um pagamento de R$440, outro pagamento de R$320, no mesmo dia um pagamento de R$192, aí aqui, também no mesmo dia R$177, aqui um pagamento no dia anterior R$108, então você consegue ver que essa oportunidade realmente paga, tá? E você consegue ganhar esse dinheiro dentro da Orkana. Só que é claro, se você não souber a estratégia, é igual você saber que existe uma vara lá, que é a melhor vara para você pescar, mas você não sabe como usar aquela vara, não adianta nada, né? Por isso que você tem que entender como funciona e como usar essa estratégia. Então bora lá que eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Então a primeira coisa é você definir o que você vai trabalhar, o que você vai fazer. Como assim, Dudu? Meu amigo, se você entra num site de freelancer, não sabe o que você vai fazer, qualquer coisa vai servir para você, ou então nada vai servir para você. Conseguiu entender a ideia? Por isso que você tem que definir, Dudu, quero trabalhar como designer, Dudu, quero trabalhar como locutor. São profissões que pagam muito bem. Então aqui, por exemplo, vamos definir que a gente quer trabalhar com locução e narração. É o que eu mais trabalho hoje, é o que paga melhor, é o que eu acho mais interessante. E é claro, você não pode escolher algo que não vai pagar tão bem, senão você não vai conseguir os 200 reais todos os dias. E também tem que ser algo que está em alta. Então uma das coisas que mais estão em alta aí das profissões, você tem edição de vídeo viral, locução e copyright. Meu amigo, esses três trabalhos, eles estão mais em alta no momento. Mesmo que você não saiba como trabalhar com eles, dá para você começar por meio da inteligência artificial e você vai aprendendo conforme você for trabalhando. Uma das coisas que eu fiz quando eu comecei é, eu comecei ali mesmo não sabendo muito bem o que eu estava fazendo e eu fui fazendo cursos para que eu pudesse me aprimorar dentro da área. Dudu, e até hoje você faz cursos? Sim, até hoje eu faço cursos. Porque eu tenho que ser humilde, cara, e reconhecer que eu não sei tudo. E que alguns cursos, eles podem me impulsionar dentro do mercado e que isso faz total diferença. E ó, se você quiser ter acesso a um curso muito bom que vai te ajudar também, te impulsionar dentro desse mercado, tem o método Trabalhar em Casa no primeiro link da descrição, que eu relancei ele essa semana. Você tem três profissões dentro dele e você aprende a trabalhar nos três maiores sites de freelancer no Brasil. Vamos voltar para o vídeo e a gente vai continuar falando disso. Pensando nisso, então, a gente define aqui que a gente quer trabalhar com narração e locução. E a gente pode procurar aqui, ó, por exemplo, narração. Vamos ver quais são os trabalhos de narração que mais estão em alta no momento. Então, aqui a gente tem, ó, preciso narrar uma cópia de 170 palavras, blá, blá, blá. Narração de uma carta de vendas, criativo, não, isso aqui não é uma narração. Ó, narração de vídeo, também aqui é uma VSL. Aqui, ó, contrataram um locutor para vídeo constitucional. Tá escrito errado, é vídeo institucional, né? Doze narrações para vídeo curto para Instagram, voz feminina. Entendi. Então, aqui a gente percebeu já, olhando, assim, poucos trabalhos, a gente vê que os trabalhos que mais estão em alta de narração é narração de criativo e narração de VSL. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar o nosso portfólio e com base nesses trabalhos que mais estão em alta, a gente vai colocar alguns deles dentro do nosso portfólio. Beleza? O que a gente vai usar para isso? Chat APT. Então, aqui a gente vem, abre o nosso chat APT e a gente vai mandar o seguinte prompt para ele, ó. Num vídeo antigo, a gente usou o mesmo prompt, ó. Estou começando como freelancer locutor e preciso que você me gere um texto de uma VSL para eu narrar e adicionar o meu portfólio. E aí, ele falou aqui, beleza, vamos criar. E aqui ele criou, ó. Ó, locutor, a sua voz e aqui você começa a fazer a locução. Nesse momento, você vai fazer a locução e você vai editar pelo seu celular. Como você vai fazer a edição? Tem um aplicativo gratuito chamado CapCut, onde você vai conseguir retirar as partes ruins. É só você retirar as partes ruins e aí você deixa as partes boas. Melhora aquela locução ali, por meio de algumas coisas que o CapCut tem de graça para você. E é só exportar essa locução. Depois disso, você já tem a locução pronta para você utilizar no seu portfólio. Só que apenas uma locução não vai passar tanta confiança para o seu cliente. O ideal é que você tenha de 3 a 5 trabalhos já para você mandar para o seu cliente. Dudu, mas eu não quero trabalhar com locução, quero trabalhar com designer gráfico, quero trabalhar com edição de vídeo. Cara, o princípio é o mesmo. A única coisa que vai mudar é o contexto ali, o que você vai colocar nesse prompt. Por exemplo, você vai pedir para o chat EPT gerar ali uma demanda de um trabalho para um post de Instagram voltado para o nicho de médico. E ele vai fazer isso para você. É claro que edição de vídeo, por exemplo, é mais difícil, porque você precisa de um vídeo bruto ali para você editar. Se você quiser usar os vídeos aqui do meu canal, pode ficar à vontade, você tem o meu selo aí para você fazer isso. Você pode até mesmo editar, depois você me manda ele só para eu dar uma olhada como ficou, se ficou legal. Não tem problema, pode usar os vídeos que estão no meu canal, porque são vídeos mais brutos, vídeos mais técnicos, não tem tanta edição. Então dá para você usar dentro do seu portfólio, pode ficar tranquilo. Também são vídeos de boa qualidade. E depois disso, a gente vai partir para o terceiro passo, que é escolher os melhores projetos. Dudu, como eu vou escolher os melhores projetos? Os melhores projetos são projetos que foram publicados há menos tempo e projetos que têm menos concorrência. Você vai conseguir olhar isso por meio das propostas aqui. Então aqui a gente tem sete propostas, é um projeto que está sendo mais ou menos concorrido. Já esse outro tem dez propostas. Esse outro aqui, zero propostas, mas é um projeto que tem nada a ver com o que a gente está procurando. Você também consegue encontrar projetos parecidos procurando por palavras sinônimas. Por exemplo, narração, palavra sinônima, locução. Vamos ver aqui, locução. E aqui vai aparecer mais projetos para a gente. Locução de voz feminina para vídeo institucional. Edição, blá blá blá. Tráfego direto, procuradão. Descendo aqui a gente tem a locução feminina para um e-book. Então aqui a gente consegue encontrar procurando por palavras sinônimas. Vamos procurar por narrador aqui. Narrador barra apresentador para canal do YouTube. Precisa de narrador para ser voz de um cliente, blá blá blá. Narrador urgente. Então depois de todas essas palavras sinônimas que a gente procurou aqui, a que melhor atendeu a gente foi a de narração. Porque a gente encontrou um projeto que estava com menos concorrência ali. Então vamos voltar lá em narracão. Vamos procurar aqui mais uma vez narracão. E vamos mandar proposta para aquele trabalho. Isso aqui você vai fazer, é claro, quando você tem menos propostas para enviar. Se você tiver muitas propostas para enviar, meu amigo, você pode mandar para todo o projeto que você tiver aí à sua disposição. Mas no caso, se a gente tem, por exemplo, duas propostas por semana, dez propostas por semana, a gente tem que escolher um projeto menos concorrido e um projeto que foi publicado a menos tempo. No caso seria esse aqui, uma narração de 170 palavras. Eu mandaria uma proposta aí cobrando mais ou menos uns 60 reais num projeto desse. É um trabalho que não vai te levar mais do que dez minutos. E depois disso, meu amigo, é só você procurar trabalhos que estão muito parecidos com esse, trabalhos que são menos concorridos, e você enviar propostas para eles, queimando todas as propostas que você tem por semana. Dudu, mas você faz isso? Eu não consigo. Porque quando você entra aqui no meu perfil, você consegue ver, ó. Eu tenho 130 propostas todas as semanas. E quando um projeto não recebe uma resposta, você recebe de volta essa proposta para você. O que faz com que eu tenha mais de 130 propostas semanais. Então, eu não consigo enviar todas essas propostas. Mas eu envio mais ou menos aí umas 80 propostas todas as semanas. Como iniciante, você tem menos. Mas com o passar do tempo, você vai tendo mais propostas, e você vai conseguindo enviar mais propostas para você fechar mais projetos. Fazendo isso aqui, é praticamente impossível você não conseguir ganhar 200 reais todos os dias dentro da Urkana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui embaixo, e agora estão aparecendo outros dois vídeos aqui para você continuar ganhando dinheiro dentro da internet.